Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo, graças a Deus, o trem está bom demais. Olá gente, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Roberto Luna e esse é o canal Roberto Luna Vida na Roça. Aqui nós mostramos o nosso dia a dia aqui na roça. Nós estamos aqui no município de Jaiba, norte de Minas Gerais. E o canal foi criado no intuito de mostrar, compartilhar nossas experiências. Você que gosta desse conteúdo de roça, seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e venha fazer parte dessa família. Antes de iniciar o vídeo, pessoal, já quero agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento, pela proteção, obrigado pelo ar que respiro, pela terra, pelo sol que ilumina. Muito obrigado, Senhor. Se for muito, eu dou graças. Amém. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou, nós estamos saindo agora, eu e minha esposa, vamos lá na cidade, sacar o dinheiro do nosso primeiro pagamento do YouTube, pessoal. Está disponível na conta, 653 reais. Foi o valor do meu primeiro pagamento do YouTube, graças a Deus. Obrigado. Quero aqui, pessoal, já agradecer primeiro a Deus e a cada um de vocês, meu amigo, minha amiga, esse dinheiro que nós estamos recebendo, o pagamento do YouTube. Cada um de vocês que vivem nossos vídeos, que compartilham com os amigos, que deixam o like, que assistam os vídeos, cada um de vocês tem participação também. Aí, pessoal, eu estou indo sacar o dinheiro e vou comprar esse dinheiro de cestas básicas. Vou comprar o que der. O que esse dinheiro dá para comprar, eu vou comprar as cestas básicas e distribuir lá na cidade. Lá na cidade e também tem um moço também que mora aqui perto da minha casa, daqui lá dá uns 5 quilômetros. Que é uma pessoa carente também, que ele mora sozinho, não tem família e estava doente esses dias. E sempre as pessoas ajudam ele e eu vou dar uma cesta para ele e a outra cesta lá na cidade. Então, esse valor que eu vou receber lá, que eu vou sacar hoje, eu vou ver o que eu posso fazer lá e comprar as cestas básicas para distribuir. E vou levar vocês para acompanhar todo o processo lá. Aí, pessoal, a princípio, eu tinha conversado com a minha esposa, a princípio a gente ia comprar uma criação aqui para o sítio, né? Eu falei assim, eu vou comprar uma criação aqui, que seja um porco, que seja uma quantidade de galinhas. Então, eu vou comprar uma criação para nós investirmos o dinheiro e para esse dinheiro também ter um retorno para nós, né? Porque a gente tem necessidade também, pessoal. A gente também, assim, tem nossa necessidade também. A gente é carente, mora aqui na Rocha, vive do que a gente trabalha aqui, né? Só que eu andando lá na cidade e aqui na minha cidade, pessoal, em Jaíba, nós estamos aqui no norte de Minas Gerais. Mas está muito atacado o negócio do Covid, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas necessitadas. E eu conversando com o moço lá, o seu Zequinha, ele tem um trabalho que ele desenvolve lá na comunidade, né? Porque ele mora em um bairro que tinha passado a cidade e ele sempre ajuda as pessoas lá. E tem muitas pessoas carentes mesmo, que depende, sim, de uma ajuda, né? As pessoas que levam lá, a igreja leva, as empresas fazem a doação de vez em quando. E eu senti no coração esse desejo, pessoal, também de ajudar. Meu primeiro pagamento do YouTube, né? Fazer a doação também para as pessoas. Então, pessoal, eu, da minha parte, eu achei muito bonito esse gesto dele. Porque, como ele mesmo disse, a gente já tinha falado antes, né? Que esse dinheiro a gente ia estar comprando uma criação aqui para o sítio. Só que nos últimos dias que ele foi na cidade, ele teve conhecimento desses casos lá de pessoas que estavam necessitando mesmo dessa cesta. E aí, ele ficou comovido e chegou e ele foi conversar comigo e me perguntou o que eu achava. E aí, assim, eu só pude dar os parabéns para ele por um gesto tão lindo. É claro que nós todos precisamos. Mas, enquanto nós estamos precisando... Assim, a gente precisa, mas a gente tem o pão na mesa. E tem pessoas que estão bem mais carentes do que a gente. Então, eu falei com ele. Da minha parte, você pode sim comprar e doar. Aí, eu só pude parabenizar ele por um gesto tão bonito de ajudar as pessoas. Hoje, nós vamos ajudar com essa quantidade que a gente pode estar ajudando. Mas, quem sabe, depois a gente pode estar ajudando mais pessoas. Então, eu só tive mesmo que parabenizar ele por esse gesto tão bonito. E, da minha parte, eu apoiei totalmente e vou sempre sim apoiar. Sempre que a gente tiver condições, a gente vai querer sim estar ajudando as pessoas. Então, tá bom, pessoal. Pessoal, agora é 6 horas da manhã. Nós vamos sair de casa agora, né? Vai dar para a cidade comprar. E vou estar mostrando para vocês lá na cidade o nosso processo lá também. Comprando, recebendo dinheiro. Vou mostrar para vocês que estão acompanhando também e estão sabendo o que nós estamos fazendo aqui. É mostrar o passo a passo para saber que, realmente, o dinheiro foi para esse fim. Mesmo que você está falando que a gente deve estar indo lá para resolver isso hoje, né? Já peço a colaboração a todos vocês aí. Deixe o joinha no vídeo. E você que é novo, nova, que está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, venha fazer parte da sua família. Será muito bem-vindo. Pessoal, acabei de sair do banco. Deixa eu ver daqui, fica melhor. Pessoal, acabei de sair do banco. Acabei de sair do banco. Aqui eu saquei o dinheiro, pessoal. Vamos aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650. Foi 653, mas 3 reais não saca, não. Aí que eu vou, foi o pagamento desse, foi o mesmo pagamento do YouTube, pessoal. 653 reais, aí saquei 650. Foi 3 lá que não saca. Agora vamos lá pagar a cesta básica. Eu já também aqui, pessoal, agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, né? E depois a cada um de vocês aí, que esse dinheiro aqui, ó. Essa cesta que eu vou pagar lá, tudo. É, cada um de vocês que assistiu o nosso vídeo, tem a colaboração e também tá doando muito comigo, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. E você que é novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha fazer parte dessa família. Pessoal, eu cheguei agora aqui no supermercado, aí o que eu fiz? Eu já rondei aqui vários supermercados da cidade e não encontrei a cesta básica pronta. Eu encontrei, até tinha um supermercado que tinha a cesta pronta, mas não agradeço dos itens que tinha dentro, né? Porque se faz a cesta pronta e coloca talvez algumas coisas que a gente vê que a pessoa precisa colocar mais coisas, mais, mais, é, o grosso, né? Carro e feijão, as coisas mais principais, né? E quando eles montam a cesta, coloca algumas coisas que talvez não é interessante, mas a gente tem assim, que a gente tem acostumado a fazer, a gente sabe o que é o básico, né? O que precisa, o que a família vai querer. Aí, pessoal, já peguei o carrinho aqui, ó. E nós mesmos vamos montar a cesta, quando está montando a cesta, assim de uma forma que é mais, pegar de tudo um pouco, né? A coisa mais necessária. Vou pegar, minha esposa está filmando aqui. Vou pegar para dar um oi também aqui. Oi, pessoal. Vamos lá, então, né? Montar essas cestas. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar a minha marca, tem muita gente aqui dentro. Aí, pessoal, a cesta, eu vou montar a cesta, mas com coisa mais, é, mais necessária para comer, né? Feijão, arroz, um óleo, açúcar, macarrão, macarrão, as coisas mais básicas, café. Aí, vou direto da cesta, lá no fundo, olha que tem essas coisas, viu? Vamos pôr a nossa, pessoal. E aí, vamos lá. E aí 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 Então pessoal Vamos comprar Vamos comprar seis Sextas dessa aqui ó Esse tamanho aqui ó Vai ser seis setas básicas Dessa aqui ó Vai ser marrom e tem açúcar Queijão, macarrão, farinha, café e óleo E sabão né E o sabão também Pegando barra de sabão também E aí E aí E aí E aí Agora completou pessoal Agora tá Vai ser seis setas Básico desse tamanho aqui ó É o básico É o básico mas que Para o que a gente fosse comprar viu pessoal Mas É o básico mas que a gente fosse comprar E assim é de bom coração A gente tá dando né Doando essa sexta Espero que as pessoas gostem lá né Então agora vamos mandar o rapaz ali Fazer seis setas desse tamanho aqui A gente repara Faz a primeira e o resto ele tem bala ali Ele não tem pronta já não Olha pessoal Deu quanto foi louco? Seis cento e trinta Deu Pessoal deu seiscentos e trinta reais aqui A sexta Eu vou pagar até agora Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, seis, cinco e cinco Aí amigo É Deu seiscentos e trinta É seiscentos e trinta É seiscentos e cinquenta Eu comprei quatro pacotes de bala Também dado também para as crianças Então as crianças também É Tá Vai dar certo? Então você não vai pegar Então você não vai pegar Deu seiscentos e trinta Deu seiscentos e trinta Deu seiscentos e trinta Eu vou pegar quatro pacotes de bala Desse pessoal É cinco e quinta cada um Se a casa tiver criança né Aí as casas que tiver criança Eu vou doar também Quanto pacote Deu certo E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal